Música Golpe do falso fiscal, você sabe do que se trata? Pois é, o Procon de Capivari recebeu diversas denúncias que esse golpe estaria sendo aplicado na cidade, é uma vergonha, tem que ficar esperto, viu? Vamos ver. O Procon de Capivari recebeu denúncias de que o golpe do falso fiscal está sendo aplicado na cidade. De acordo com os relatos dos comerciantes, pessoas entram no comércio dizendo ser do órgão de defesa do consumidor e tentam vender exemplares do Código de Defesa sob ameaça de multa. Para convencer os comerciantes, os falsos agentes afirmam que o Código sofreu mudanças e que aquela é a versão oficial e atualizada. A Lei Federal nº 12.291-10 determina que todo estabelecimento comercial e de prestação de serviço deve, obrigatoriamente, disponibilizar exemplares do Código de Defesa do Consumidor para a consulta. O descumprimento pode gerar multa. O comerciante pode adquirir o exemplar do Código de Defesa do Consumidor gratuitamente a partir do site do Palácio do Planalto ou no site do próprio Procon. Sua venda não é crime, mas se passar por fiscal do Procon e tentar fazer venda sob ameaça, é. Segundo o diretor do órgão, Rogério Mazini, a ação dos agentes fiscais ocorre para verificação do cumprimento das normas de defesa do consumidor. Esse trabalho é realizado por meio de fiscais devidamente credenciados, geralmente em equipe composta de, no mínimo, dois agentes.